O Trump, e pra vocês verem como é que dá pra combater o bolsonarismo, o Trump foi condenado ontem, meus caros e minhas caras. Foi condenado. Será que ele será preso? Vamos ver o que vai acontecer e a gente vai abordar todos esses assuntos aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo. Olha só, lá no Diário do Centro do Mundo, vamos ver juntos aqui pra gente entender tudo e pra gente não perder absolutamente nada. Condenado, Donald Trump ataca a justiça dos Estados Unidos. É uma desgraça. Vamos ver juntos aí. Tá condenado. O que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, como diz o sábio Eduardo Bolsonaro. Já tá falando do pai dele aí, ó. Ninguém aqui falou nada, mas o Dudu Bananinha já deu a senha do que pode acontecer com o pai dele. Vamos lá pra gente entender, gente. Considerado culpado em julgamento sobre fraude e suborno à atriz pornô Stormy Daniels durante as eleições de 2016, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a decisão como uma desgraça e atacou o juiz. Isso foi uma desgraça, é um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto, diz Trump, nesta quinta-feira, dia 30, após decisão ter sido anunciada. O real veredito virá em 5 de novembro pelo povo, complementou ele, em referência ao dia das eleições presidenciais do país. Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente. Estou lutando pelo nosso país. Trump foi condenado unanimemente por 34 acusações criminais, tornando-se o primeiro presidente americano a ser condenado criminalmente. Embora os jurados tenham decidido sua culpa, a sentença final ainda será determinada pelo juiz Omer Khan pelos próximos dias. As acusações contra Trump são classificadas como categoria E no estado de Nova York, com penas máximas de até 4 anos. Normalmente, um juiz pode decidir que as penas sejam cumpridas simultaneamente, o que significa que, no pior cenário, Trump pode enfrentar até 4 anos de prisão. No entanto, analistas nos Estados Unidos acreditam que é improvável que ele vá para a cadeia. Fatores que podem influenciar uma pena mais branda incluem ser a primeira condenação criminal, o crime não ser violento e sua idade avançada de 77 anos, e seu histórico como ex-presidente dos Estados Unidos com possibilidade de um futuro mandato. É provável que sua condenação resulte em uma multa e um período de liberdade condicional. Vamos entender um pouquinho o que vai acontecer com o Trump, gente. Porque a gente tem que falar aí sobre o futuro. Temos que entender também o que está acontecendo, meus queridos. Vamos curtindo e vamos compartilhando. 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 Vamos compartilhando, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente poder entender tudo e para a gente não perder absolutamente nada, meus caros. Vamos lá. Trump preso. Saiba quais são os próximos passos após a condenação. Vamos ficar por dentro de tudo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado por fraude e suborno à atriz Stormy Daniels durante as eleições de 2016. Após a condenação, ele classificou a decisão como uma desgraça. Trump foi condenado de forma unânime, ou seja, todo mundo votou a favor da sua condenação, por 34 acusações criminais, tornando-se o primeiro presidente americano a ser culpado criminalmente. Embora os jurados tenham decidido sua culpa, A pena ainda será determinada pelo juiz Juan Mercan, o que deve acontecer nos próximos dias. Ele declarou a sua intenção de recorrer, depois de meses criticando o caso, atacando o promotor público de Manhattan e o juiz Mercan, que presidiu o julgamento. No entanto, antes de que seu recurso seja ouvido, o republicano enfrentará outras etapas do processo criminal, segundo informações do jornal O Globo. Um relatório pré-sentença fará recomendações baseadas na ficha criminal de Trump, que neste caso é primário, bem como a sua história pessoal e o crime em si. Vamos entender aqui direitinho. Um psicólogo ou assistente social do Departamento de Liberdade Condicional ainda pode conversar com Trump, que poderá tentar causar uma boa impressão e justificar que merece uma punição mais branda, conforme o sistema de tribunais unificados do Estado de Nova York. O relatório pré-sentença pode incluir também argumentos da defesa e descrever se o réu está em um programa de aconselhamento ou possui um emprego estável. No caso de Trump, ele é candidato a um emprego estável como presidente dos Estados Unidos, uma campanha que pode ser complicada por sua nova condição de condenado, já que ele provavelmente terá que se apresentar regularmente a um oficial de liberdade condicional e poderá haver restrições sobre as suas viagens. Legalmente, nada impede Trump de concorrer à presidência ou de exercer um cargo, mesmo que como condenado. Contudo, votar pode ser mais complicado, uma vez que ele está registrado na Flórida, onde criminosos devem cumprir toda a sua sentença, incluindo liberdade condicional ou provisória, antes de recuperar o direito ao voto. Com a eleição se aproximando, é improvável que ele cumpra sua sentença a tempo. Além disso, não se sabe se Trump precisará usar tornozeleira eletrônica, mas ele poderá ser preso imediatamente se for flagrado cometendo outros crimes. Vale destacar que Trump enfrenta atualmente outros três processos criminais, dois federais envolvendo manipulação de documentos confidenciais e seus esforços para reverter as eleições de 2020 e um processo estadual na Geórgia relacionado à interferência eleitoral. Mesmo antes da sentença, espera-se que a equipe jurídica de Trump apresente uma notificação de recurso, um procedimento simples que deve ser seguido rapidamente. Dado que Trump foi condenado por delitos não violentos, é improvável que ele seja preso enquanto aguarda a sentença. O processo de sentenciamento pode ser suspenso durante a apelação. Isso poderia adiar qualquer punição para além do dia da eleição, já que um recurso pode levar meses para ser ouvido e decidido. Meus caros e minhas caras. A situação dele não é boa, mas a situação dele de longe não é a mais complicada, né, gente? A gente está vendo como é que... A gente vai ver como é que as coisas vão se desenvolver nos próximos meses. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas! Vamos lá para a gente ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada e para a gente ficar por dentro de todas as informações, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui só uma coisinha antes para a gente não perder absolutamente nada, meus caros e minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata.gmail.com, que é o nosso pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário, vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais! Tchau, tchau!